Pedra, vê? Ó, pega esse cara na tua frente. Não, eu tenho que pegar pelas costas, entendeu? Então, mas você tem que ficar num lugar que... Ó lá, tem uma casinha lá em cima, ó. Eu acho que aí onde você tá é mais fácil do nem me te matar. Pode ser também, mas se eu ficar quietinho... Não, se você achar uma pedra, tem um cara na tua esquerda, você já viu, né? Ó, ele estava aqui, ó. Então, um cara... Tem cara no morro, velho. É foda, eu não tenho como saber. Ai, 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 ai! Fica mirado, fica mirado, fica mirado. Porque se tiver mais um do time dele... Não, ele estava sozinho, não morro. Ó, olha aquela caixa lá, Danilo. Aquela caixa, ela protege. Não, não, tô fazendo aquela... Ó lá, ó. Aí, vai, 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 vai. Ó, cara. Caralho. É por isso que eu falei, ó. Tem cara no morro. Eu não sei se tem cara no morro. Tem que ficar esperto, cara. Se o cara tá ali, tem que ficar esperto pra não pular em cima de você, mano. Não, por isso que eu entrei pra dentro da casa. Cara, que são safados, velho. Os caras subiu a escadinha lateral, mano. Eu pensei em ficar lá em cima. Se eu estivesse lá em cima, eu tinha pegado os caras subindo a escadinha. Cara, em cima de telhado é foda, né? Você leva um sniper e fodeu, velho. É, mas eu tava parado, eu ficava deitado, só esperando. Ali não tinha como eu fazer nada, cara. É nessas horas que você tem que saber o que tem que fazer. Mas não dá, velho. Um cara embaixo, três caras no morro. Como é que eu faço? Se eu for pra... Só se eu fosse pro... ...no morro pra pegar os caras pelas costas. Mas eu ia derrubar três, cara? Que isso, né? Ah, não dá. Entendeu? Só o Nine. Só o Nine Next. Ah, nem ele. A lua aberta e senta. No bot lobby, no bot lobby ele pega, né? Não dá não, velho. Não dá, não, velho. Ah, não dá não. Ah, isso já pega o nosso é bom, velho. Ali tem isso. Mais. Não pode morrer, né, né? No final, né? Na hora que ele dá, não dá. A esposa do palo é que é uma manhã da manhã É um pé doido Essa roupa camuflada aqui no matinho, você não vê o cara Essa verdinha Difícil ver Difícil Só tem um cofre no final Tem um lugar e um no final E cai naquele, vão cair, todos os caras vão cair no mesmo Ou vai no mercadinho Ah, não tem mercadinho aqui Não É aqui mesmo Tem que cair todos os caras uma vez só Ó, já tem um cara aqui ó Já vou cair lá Já caí Tá indo no telhado, ó Tô caindo Ah, tá indo em mim Aí ó, já matei na coronha O outro me matou Não, não, não tem outro aqui não Eu morri com o tiro dele Não, tem um cara na casa que eu atirei Trai de você Aqui ó Tá aqui ó, tá atirando em mim Eu não consigo descer O telhado aqui não permite Ah, matou eu Matou eu Ah, onde ele tá? Caralho, mano Ele foi no morrinho e atirou em mim lá em cima no telhado Jogaram o gás ali Vem aqui, JTR Vamos pegar esse cara primeiro Tá só ele? Tem um, eu só vi um É, os outros dois eu matei Ali, ali, ali Aqui, aqui, aqui Tá, tô chegando Atrás de você Sai Tá correndo Aqui fora Foi ele? Não, achei Tá aqui, não Tá de baixo Já chegou lá, sabe É, eu vou guardar Tá, né Eu tô atrás dele Fica esperando Fica esperando ele aparecer Mas não vai pra cima não Deixa eu ver se eu volto Ah, mano Que é? Caralho, mano É, então Falei, por isso que eu falei Não entra nas casas Que aí O cara campera Ele fica esperando entrar Onde ele tá? Vem no cartinho Na parte de cima É só abrir Que eu não compro Vou matar Eu tô ouvindo É, ô vacilão Você acha que eu não escutei? Matei Ah, peraí Viu, mas morreu de todo jeito Cara, eu tô sozinho Nossa, já, mano Porra, velho Cadê o cara? Perdi o cara de vista, mano Agora fodeu É, não Recua Quando é assim Recua e espera pra ver É, mas eu Boa, ô boys Aí Não, não É, você nunca pode perder O cara de vista Você perder Não, é porque Eu tava vencendo o tempo E eu não achava o cara Olha, o gás tá vindo Gás tá vindo É Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ai, coxa, porra Não vai dar pra abrir o outro, cara Aí dá pra comprar um, hein Talvez Tem a arma, Marcelo Eu tenho É, o povo não tá esperando voltar Tem porta aberta aqui Já passaram aqui, viu Pelo menos eu voltei com o coletrão triplo, mano Que eu peguei lá no chão Isso é bom É, o bugulado e o bom é quando você pega coletão só também Ota, isso Faz barulho, faz barulho mesmo Faz barulho, faz barulho O cara é correr Aham Vou pôr uma castor, velho Vai que eu tô Vai que eu tô vindo Cara, nós vai pegar todo mundo que vai descer lá de cima, hein, mano Olha, que bosta Não deu tempo de matar o estado Ah, acabou o tempo, né Então, isso aí que é foda Acabou o tempo Tem ninguém, Marcelo Danilo Danilo, então Ó o Vant, ó o Vant Três caras lá do outro lado Vamos atravessar o rio enquanto dá tempo, mano Não é melhor? Não, tá no aberto O rio é onde os caras estão Vamos pelo lado esquerdo que não tem ninguém Segundo o Vant Tem, tem dois caras lá na frente Ei, meu Deus do céu Vamos atravessar o... É, vamos atravessar o rio É a única escapatória Vamos atravessar lá do outro lado Mas tem dois caras ali, ó Mas tem dois caras ali, ó Num posto Vamos atravessar aqui, ó Nós tá lá na frente, ó Vant inimigo Vai puxar o Vant pra saber onde tá os caras É, nós tá no meio de dois caras É, dois de cada lado Dois e três Vamos passar primeiro aqui eles, boa Dá pra não ficar aqui debaixo da ponte, hein? Ó Ah, eu vou passar lá pra cima Mano, se os caras tá ali Se eles verem nós lá Ele vai pegar nós pelas costas Eu não sei se eles estão aí Nessa casa onde tá Ou tão mais pra trás Ele não passar da gente Tá mais rápido que esse Ó lá Vão vir pra cá Porque a Cê fechou aqui, então, né? Maravilha, hein, véi Não tem carrinho aqui, véi Quem vai comprar o JPL? Não tem carrinho Pra falar a verdade, cadê o carrinho? Ah, o carrinho tá longe Não tem Não, tá O JPL vai voltar Tá lá do outro lado, cara Falar pra você Ficar nessa casa e esperar aqueles três caras Tá tudo aberto aqui, ó Não, espera o JPL descer aí, ó Porque aí já Caralho, mano Tá bem, não Ó, só tem uma sniper aqui, ó Caso ele voltar Cai com nóis aqui, JPL Fragmentação Ó, tem uma arma aqui, véi Ó, aqui, ó Achei uma Munição Já joga ela Já joga ela A casa tá na nossa frente, Marcelo A única escapatória é pegar ela E vir Mas vai dar cara, hein Não, não Eu acho que nem compensa ir lá, véi É, não vamos lá Matão dela tá e vem Tem uma vela Tem uma vela aqui, JPL, ó Uma sub A gente podia Tentar subir nesse pédio aqui, ó Ó, dá pra ficar nesse pédio aqui, mano É, vamos subir Aí Ó, os caras caindo Vai, 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 vai Vão caindo tudo na caixa Bora, vamos subir aqui, ó Vamos subir junto Vamos subir junto Não, esquece o que? Não, esquece caixa, mano Deixa essa caixa aqui Não dá pra pegar Tá no meio de nada, véi Pegar lá é morte Que arma que é essa aí? XM4? Opa Não, é M4 M4, é É, eu chamo de XM4 Danilo, sobe o prédio, Danilo Ah, eu tô aqui Não, sobe Pode subir Sobe aqui em cima E dá pra gente ver tudo daqui, ó Aí a gente desce É, você ficou sozinho aí JTR, cuidado aí É, a caixa tá ali Com a escada, hein Tem telhado aí, Danilo? Opa, opa Aí, você tomou tiro, né? O que foi isso? Não, atirou, mas não me acertou não Não sei se foi em mim É Ah, telhado aqui em cima é bom Se não jogar ataque Olha lá, olha lá Olha lá os caras lá Olha lá Olha lá Olha lá Tem um time lá, ó É tudo no telhado Tá de sniper, já tem Ah lá, tenta pegar as armas Opa Cuidado aí, cuidado aí Só quebra na munição dele Olha aqui, subiu aqui Filha da puta, mano É, peguei ele e subi na escada, mano No prédio do lado aqui, ó Ele tá caindo Então ele tá subindo Você já eliminou Não, eu eliminei, mas ele não morreu pra sempre Ele não morreu pra sempre Ah, então tem que matar ele, porra Mas então, eu vou pular lá e se o time... Olha lá, o time inibiu lá Aí tem snipe, snipe Presta só Tem um snipe atrás de você Eu já vi Eu já vi Eu já vi Ali, ó Marquei pra vocês Arrancou minhas placas Ele tá lá Ele vai ter que pular Ó, ele vai pra rua Ele vai pra rua Sai ferrado agora, velho Você vai ter que pular Ó, tá subindo a escada Peraí Ah, o cara do time deles vai levantar ele ali, velho Certeza Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Entrou Entrou pelas costas, ó Pegou ele pelas costas Ah, não tá, velho Aí dentro Aí dentro Aí dentro Vigia, Jota Vigia, Jota Vigia, 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 vigia Aí você sobe pra cima Joga uma mina Qualquer coisa Então tudo aqui embaixo É mais de um Vem pra cá, Marcelo Vigia minhas costas É que eu vou subir Vem, vem, vem Ó, ó Desceu aqui, ó Eu já vi já Aqui, ó Aqui embaixo Eu tô olhando a escada Seguinte é isso, ó Tem cara na nossa frente Nós tá na desvantagem Ali, ó Tá vendo aqueles caras ali, ó Mas tem que sair daqui, velho Não, não Não vai precisar sair, não Dá pra ficar no telhado Dá pra ficar aqui, ó Mas, ó Peraí, mas tem cara Embaixo da gente E cara na frente Tem, tem Mas se a gente pular agora Vai morrer Então vai pra onde Aqui nesse aberto Água Na água Água? Muito lugar, mas É, é o único lugar E aí Só que é o seguinte Tem cara lá, ó Tem cara lá Tem cara lá na água Tem cara na água Ó, tá subido Ó, então é o seguinte Dá pra ficar nessa casa aqui da frente Aí, aí, aí Aí, gente Oh Calma, tô olhando Oh 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 Tá vindo, tá vindo Derrubei também Matei Não como ponto de sopa, não Não gosto Tá subindo, tá subindo, tá subindo Ó Brincada Vigiei aí que eu tô passando placa Ó, tá subindo e sai Oh, não morreu, mano Como assim, velho? Eu preciso de placa Vocês têm? Aí, ó Boa, boa Cuidado aí, Danilo Se você cair lá embaixo Os cara tá lá embaixo Ele tá sozinho, velho Não, não sei Nós matou o time dele inteiro, então? Não, matou Matou dois Deus morreu Ataque, ó Vamos entrar nessa casa aqui Bora Bora, bora Vem, vem, vem Fecha a porta Fecha a porta Aí, peraí Palma Eu joguei granada enganado Caralho Oi Fecha a salsalha Fecha a salsalha Fecha a salsalha Põe, põe Não vai morrer com ela, não? Não, não Vai Tem que descer aí, ó Fecha a salsalha Aquele cara vai passar na nossa frente primeiro Vai esperar nós lá Então vamos Esse que é o problema Tô descendo Vai, 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 vai Fica com calma Pra morrer aqui é fácil Aqui dentro Aqui é o colete dele Pra direito Vem pra direito Entra nessa casa aqui Vai, vai, vai Vai, vai Que eu tô aqui Tô aqui Ah, mas você não subiu na casa? Não Eu vim pegar ele pra as costas Olha lá Ó, tô em cima aqui, ó Aqui, aqui, aqui Não pode deixar o cara pensar Eu vim, eu vim, eu vim Matamos Matamos treita Isso aí, mano Não pode deixar o cara pensar Mano Eu vim, eu vim Não, eu vim Não, eu vim Não, eu vim Danilo Vem pra direita Vem pra direita Ou direita ou esquerda Direita Eu já tava aqui, ó É, eu tava aqui Vem, 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 vem Sobe, sobe logo, sobe logo A gente tá na desvantagem Sabe isso, né? É, mas se a gente conseguir ficar aqui, ó Não vai dar Mas tá aberto, velho Três tiros, escuta Três tiros Deixa os téssimo a pé É, eu vou Só os meus Vocês os meus quatro Ali, ó Ó o carro na pedra ali, Marcelo Ah, então Tem uma pedra embaixo da gente Dá pra não ficar nela Beleza? Deixa eu... Ixi, vai ter que sair daqui Ah, também de novo Tem que ir, velho Eu não tô vendo de onde tá vindo o tiro Pera aí, vai, vai parar o gás Para, gás Vem, Danilo Vem, Danilo Não deu Não deu Pulei, pulei aqui, ó Pula, pula Isso Aí Ó, olha a frente Que eu tô olhando as costas Não, não vai vir ninguém Nas nossas costas É aqui, ó É só aqui É aqui e aqui, ó Ó o cara lá Como é o estilo? Deixa ele se matar Deixa ele se matar Não vai não Fica aí, abaixadinho Não se levanta não Não, eu tô tentando ver pra... Pra onde que eles tão indo Esse aqui é na área Que tem a gente na água Tem, então Ó lá, estamos filmando É a hora da gente ir pela direita, Danilo Aí eu ainda tenho Temos de olho Tá na merda Corri Ó lá Tô carregando Aqui embaixo Se deita Tô carregado Não se levanta O Danilo O Danilo já matou Mostra o que acontece Daí Aqui, Danilo Do meu lado É só mais um É só mais um Já foi, gente Matei É, véi Você viu? Pegou os dois doitadinhos ali E você deu a caos Já fui atirando É, eu quase morri, mano Não O meu boneco Eu não pude agachar, velho Que merda Rapaz, não amassou Dois caras de massa, velho Três caras de massa Tô bello Um abraço Um abraço Deixe Tudo bem Não te vejo Tamo no chato Beleza!